He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O jogo ele é só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Pula! Porra, amiga! Ela é rica então! Ela tá reclamando de computador, porra! Vai tomar no cu! Tu paga cinco mil contos na mensalidade, caralho! Na baixa! Confie aí, né? É foda, véi! Não é resenha! Medicina particular! Ela faz medicina veterinária pra cuidar do namorado dela, pô! Ei! Com o azul, com o viadinho! Ha-ha-ha-ha! Porra, filho! Desculpa lá! Não sabia que você tava gravando aqui, merda! Ha-ha-ha-ha-ha! Caralho, que bosta, velho! Ei! Olha aí! Fala do c... Falta do PC, amigo! Na realidade! Não, não toca a peste que eu vou perder pra esse bicho, não! Tomar no cu! Que bicho quase que ganhei de mim, né? Filha da puta, meu irmão! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! É, então, é foda! Minha irmã fez... Faz ainda, né? Odontologia, porque ela não para de estudar nunca, né? Poxa! É a vida toda, velho, estudando! É isso aí, contar em época de aula, só falta ficar doida! É pra se arrombar, velho! É pra se arrombar, velho! O que é isso, filho? Eu pensei que já ia... A minha ação ia ser depois da dele, tá ligado? Tá um delay desgraçado, deixa eu ver isso aí Tô mole! Eu vou ver aqui Ele tem o meu especial do cara Nesse jogo, o que pegar primeiro leva Eita puta! Ah, tá montado, tá bem, velho! O porra do sonho é sair da televisão, vai atrapalhar tudo, velho! Porra, esse bicho tá zoeiro, velho! Antigamente ele não tava assim, não, velho! Mô, ali foi foda, eu fui burro pra caralho ali, velho! É... Reconhecer o problema é o primeiro passo, né, filho? Exatamente, amigo! Por que ele tava jogando com o personagem que era... Que era tu, velho? Um cara todo azul de gorra azul Perdi, filha da puta, mentiroso, ladroso! Eita! Perdi não, hein! Nem tudo tá perdido aqui, hein! SOMEBODY NEED TO RESPECT THE CASPAMAN, CARALHO! Ele vai... Ele vindo... Ele vindo correndo, velho! Com o dientão aberto, tá amonitando a boca, amigo! Porra! É... É... Foi a do especial, tá falando? A do especial, tá falando? É... Caralho, foi foda mesmo! O cara veio com cara no especial, velho! Ai, você tá chutando só o caralho! Alguém está com nada! wär... Mentiroso velho, isso é mentira, agarrar não vale não filha da puta Preciso madrugar por conta do final do semestre, me recomendo alguma dica, nunca fiz isso, tomo muito café e Red Bull Cuidado pra o coração não parar de bater e a vida segue É, eu conheço um cara que vende umas drogas pra ficar acordado Taca porra, é cocaína, meu cara dá um cheirado Não, não é, é um professor, é um amigo de um professor meu que faz farmácia, o cara faz umas drogas pesadas pra ficar acordado Tinha um colega meu na época da faculdade, que quando ele precisava fazer a hora extra no trabalho, o bicho ia no banheiro da faculdade Tava aquela cocaína no banheiro, aquela carreira sinistra já era, já ia simbora pro trabalho Fala aí amigo Igor Primeiro campeonato amigo, primeira de roda, próxima vez o bicho vai pegar Essa live tem patrocínio Pães Balaveta, MRJ Sistemas e Vidros Vital Pouco tempo meu filho, por pouco tempo Brincadeira Não mexe porra, filho da puta Se eu vendesse antenas por apenas 100 reais, você levaria uma montada? Não amigo Na Twitch, o delay padrão é 5 segundos, mas considerando sua localização no Nordeste, o delay varia por conta do atraso do servidor Isso traz a questão, essa live é ao vivo? Critsugu, muito obrigado Critsugu, vai tomar no cu também É bem, mano, essa galera, acho que eles ficam anotando, velho, durante a semana, não é possível, velho, que isso apareça na hora assim não, pô